Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Deká com as promoções de Playstation que entraram aí, jogos por menos de R$70, alguns games muito bacanas, até comprei uns Assassin's Creed que eu estou pretendendo jogar de novo no PS4, vamos conferir os 140 games em promoção por menos de R$70, lembrando que essa promoção vai até quinta-feira dia 28 de maio, aproveitem aí, vamos ver, o The Forest está aqui, está R$36,90, o All Way Out está em promoção, não sei o preço, porque eu sou assinante do EA Access, o Far Cry que é Playstation Hits, aliás está rolando uma promoção de Playstation Hits também, depois eu vou falar também sobre esses games que sofreram redução de preço, o Far Cry 4, a versão básica dele, sem as DLCs está R$28,87, preço bom para o Far Cry 4, recomendo, eles podiam dar na plus esse Far Cry 4, né cara, porra, jogo tão maneiro, uma platina tão gostosa de fazer, o Assassin's Creed 4 Black Flag está R$29,99, o Unit também R$29,99, ambas as versões Standard, o Hello Neighbor está R$31,22, o Battlefield 4, também vou ficar devendo o preço porque eu sou assinante do EA Access, mas deve estar menos de R$70, com certeza, deve estar uns R$40 ou R$30, não sei, estou chutando aí, o Kerbal Space Program, é R$30,72, o Ultimate Marvel vs Capcom 3 está R$35,80, o Anthem, a versão Standard, aqui para mim está gratuito porque eu estou assinando o EA Access, então acho que ele deve estar uns R$39, não estou chutando aqui, o Rayman Legends, que é Playstation Hits, está R$20,87, o Sonic Mania, esse eu peguei na plus, ele está R$32,99, aliás, eu comprei a edição de colecionador desse game, depois eu vou fazer o unboxing para vocês, o Sonic, cara, eu achei muito legal, é o Sonic em cima do Mega Drivezinho, muito maneiro, o Syndicate, o Assassin's Creed Syndicate está R$37,47, a versão Standard, o Tênis, o World Tour está R$49,98, o Sonic Forces, que também foi dado na plus, eu peguei aqui, mas nunca vou jogar isso aqui, está R$39,95, nunca vou jogar esse game, o Roda da Fortuna R$33,40, o Far Cry 4 Gold, está R$43,85, aqui, o Far Cry 4 Gold, acho que eu vou pegar ele, para botar na minha coleção do Far Cry, que eu comprei aquele Far Cry 5 Ultimate com o New Dawn e o 3, então vou fazer uma maratona de Far Cry, esse Gold vem com aquela DLC dos Vale dos Yetis, que tem mais troféus, então vale a pena, nunca joguei essa DLC, talvez eu pegue essa versão aí, pagar, é quanto, está R$28,00, botar mais R$15,00, botar mais R$16,00, pegar a versão Gold, podia estar mais barato, mas eu acho que vou pegar a versão Gold do Far Cry 4, não sei, estou em dúvida, cara, é porque eu nunca joguei essa DLC do Vale dos Yetis, talvez eu tenho curiosidade, mas está quase o dobro, né, R$28,87 ou R$43,85, a minha carteira pende mais para R$28,87, não sei, difícil, difícil escolha, o Watch Dogs 1 está R$28,87, também mesmo preço, né, Playstation Hits, de R$87,50 por R$28,87, muita gente sempre está em dúvida aí de se vale ou não vale a pena comprar o Watch Dogs, eu acho um game incrível, cara, eu recomendo demais, se você curte jogo de mundo aberto, e é uma platininha, tirando os coletáveis do game, é uma platina bem legal de fazer, eu pessoalmente gosto pessoal, eu gostei mais do Watch Dogs 1 do que do 2, né, só que o 2 tem um gráfico muito mais bonito, mas eu acho o Aidan, Aidan Pierce, o nome do protagonista, eu acho muito mais personagem do que aqueles jovens dinâmicos, né, jovens dinâmicos chatos, né, aquele molecadinha malhação, são muito mais da história do Aidan Pierce, então eu recomendo, é R$28,87, também, assim como o Far Cry 4, o Watch Dogs 1, eu recomendo, se você tiver a oportunidade, pegar com as DLCs, porque também tem uma DLC que eu acho que é Bad Blood, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, que eu também não joguei, tem um personagem lá que eu esqueci o nome, faz muito tempo que eu joguei esse Watch Dogs aí, e pretendo jogar ele de novo no Playstation quando tiver um tempinho sobrando também, o Black Flag também estou louco para jogar de novo, cara. Rainbow Six Siege, a versão deluxe, está R$37,47, bom preço aí para quem está pensando em pegar o Rainbow Six Siege para jogar online, a versão Gold do Assassin's Creed Black Flag, o Assassin's Creed 4, né, está R$102,87, aí realmente é incontestável que vale mais a pena você comprar a versão Standard por R$29,99, que está muito caro, a versão Gold está muito caro. O Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, está R$20,79, temos os Dead Rises em promoção, também estou pensando em comprar, cara, uma franquia que eu gosto muito, para quem está chegando no meu canal agora, a primeira conquista que eu desbloqueei no Xbox foi no Dead Rising 1, a primeira conquista que eu desbloqueei no One foi no Dead Rising 4, então Dead Rising é uma franquia que eu tenho muito carinho, apesar de ser praticamente implatinável, é muito difícil a platina desse game, mas eu estou pensando em pegar o Dead Rising 1 aqui, ele foi relançado, está R$44,99, o Dead Rising 2, ele está também R$44,99, e o Off The Record, que é o Dead Rising 2, só que ao invés de você jogar com o protagonista lá, que eu esqueci o nome, você joga com o Frank West, que é o protagonista do Dead Rising 1, que é o fotógrafo lá, que porra, é um personagem incrível, lembra muito, lembra um pouco o Bruce Campbell, do Evil Dead, enfim, o Off The Record está R$25,05, bom preço aí, dá para comprar, é que eles não colocaram em promoção aquele Triple Pack, né, o Triple Pack no Xbox, quando ele tem promoção, cai para R$99, vale mais a pena pegar o Triple Pack, aqui se você comprar os 3 Dead Rising, e você vai gastar R$48,45 mais R$45,00 dá R$90,00, R$90,00 mais R$25,00 dá R$115,00, R$115,00, já meio salgado, né, mas enfim, só para quem é fã mesmo da franquia Dead Rising, o Ultimate Chicken Horse, está R$27,54, o The Krill 1, que na minha opinião é um jogo completamente execrável, apesar de ele estar ali como Playstation Hits, mas para mim, jogo horrível, está R$28,87, eu recomendo o 2, o 2 é legal, mas o primeiro é muito ruim, o America's Greatest Game Shows, Geoparty e Well of Fortune, está R$57,71, The Evil Within, a versão standard, está R$31,96, esse Undertale, que o pessoal fala muito desse game, né, eu não pretendo jogar, não, está R$37,73, o Hello Neighbor Hide and Seek, eu acho que é a DLC, né, do Hello Neighbor, está R$24,98, o Rocksmith 2004 remasterizado está R$25,05, lembrando que esse game você tem que ter o cabo para você ligar no instrumento real, não é igual o Rock Band que tem que ter a guitarrinha de plástico, no Rocksmith você usa o instrumento real, mas tem que ter o adaptador, é um cabo USB que vai no PS4 ou no Xbox, enfim, o Cluster Truck está R$13,77, aí temos a versão Gold do Syndicate, do Assassin's Creed Syndicate, então está mais barato do que a versão Gold do Black Flag, né, incrível, era para o Black Flag estar nessa faixa aí também, né, R$62,37 é a versão Gold do Syndicate, que é o game mais as DLCs, o Titan Quest está R$37,47, o Beach Bug Racing, que é uma espécie de Mario Kart, de Bangu, de Taubaté, sei lá, está R$12,36, R$13,36 é um joguinho bacana, mas os últimos campeonatos é extremamente roubado, cara, é muito roubado, se você quiser que seu filho vire o seu Saraiva, né, a criança fica extremamente estressada jogando isso daí, porque para você zerar esse game é complicado, cara, os últimos campeonatos são ridículos. R$12,36, o Dragon Age Inquisition, a versão Deluxe, R$16,74, barato, hein, o Dragon Age, ele é Playstation Hits e é a versão Deluxe, o Keep Talking and Nobody Explodes, está R$27,54, o Risk, que é um game estilo War, aquele jogo de tabuleiro está R$25,00, o Elite Dangerous, R$49,96, o MX vs a TV Supercross & Core está R$31,22, o The Seeking City está R$57,47, o Mortal Kombat X, R$28,60, esse aí eu recomendo você pegar a promoção do XL, que é aquela versão completa, que vem o Predador, o Alien, que é o Baraka misturado com Alien, o Jason, o Leatherface, muito melhor, né, e geralmente quando ele tem promoção, aquele pacote completo do Mortal Kombat X, do Mortal Kombat X, fica por, no máximo, R$40,00, mas vale muito mais a pena, que é o game base, mais os personagens extras, então recomendo que você pegue a versão completa do Mortal Kombat X. O Geoparty está R$33,40, separado, né, você pode comprar junto do Roda da Fortuna ou separado, aí temos o Arcade Game Series Pac-Man, esse eu comprei, platinei e foi uma desgraça para platinar, está R$8,45, deve estar em promoção os três, né, o Pac-Man, o Dig Dug, o Miss Pac-Man, devem estar tudo na mesma faixa de preço, o Miss Pac-Man também tem promoção aqui, temos o Battlefield 1 Revolution, que é o game mais, o pacote premium, está R$47,69. Cara, a campanha do Battlefield 1 é legal, o multiplayer, hoje em dia, está muito cagado, muita arma roubada, muito nego de Kronos Max, é uma pena, porque é um multiplayer que tinha potencial, eles até poderiam ter lançado um update, para o multiplayer do BF1, incorporando um modo Battle Royale, apesar de eu ser contra isso, porque o Battlefield já é um Battle Royale, 64 contra 64, eles poderiam fazer um Battle Royale com 150 pessoas no mapa, de repente, mas eu sou totalmente contra esse modo Battle Royale, essa coisa, essa massificação, eu acho que o Battlefield, ele não pode fugir da essência do Battlefield, enfim, infelizmente, se ajoelharam diante do Battle Royale, no Battlefield 5, e colocaram lá o modo, mas eu acho que descaracteriza completamente a franquia Battlefield, eu acho que o Battlefield 5 nem é Battlefield, na minha opinião, o Battlefield 5 é um rascunho de alguma coisa, que foi programada com o traseiro de alguém, saiu do ânus de alguém, de algum programador, então eu odeio o Battlefield 5, o Battlefield 1 tinha muito potencial, principalmente vindo do Hardline, que é um lixo completo também, mas, infelizmente, o Battlefield 1, eles abandonaram o game, botaram umas armas lá, que não tem nada a ver, arma, esse é o jogo da Primeira Guerra Mundial, tem praticamente arma laser lá, metralhadoras, com rajadas infinitas, é um negócio asqueroso, então, se você conseguir jogar num servidor customizado, todo mundo usando a mesma arma, talvez você consiga se divertir, vai depender da quantidade de pessoas usando o Cronos Max, que você vai ter no servidor, às vezes você dá sorte, pega um servidor bom, às vezes você dá azar, pega um servidor ruim, vai muito de sorte, mas, é uma platina gostosa de fazer, eu, recentemente, eu platinei ele no PS4, é um game que eu, pessoalmente, recomendo, de vez em quando, se você gostar do multiplayer, dá uma passada lá e, e tenta, mas, infelizmente, os próprios, a própria comunidade acabou estragando, infelizmente, tanto a Sony, quanto a Microsoft, fazendo vista grossa, passando pano, para as pessoas que usam aplicativos e acessórios ilegais, acabou, vem destruindo os multiplayers, do PS4 e do Xbox, então, o que tem de nego com mira automática, jogando, não só o Battlefield, mas Call of Duty, Rainbow Six, você vê no replay, cara, do Call of Duty, é muita cara de pau, a mira, a mira do cara travada na sua cabeça, é ridículo, cara, é ridículo, enfim, é um negócio que, infelizmente, se tornou uma prática comum, e acabou destruindo, uma das poucas diversões que eu tinha no console, que era jogar o online, sabendo que no console, não tem essa questão de hacker, como tem no PC, mas, infelizmente, a própria comunidade, os próprios jogadores, conseguiram destruir o game. Temos o Verdun, em promoção, por R$41,75, que é um jogo também, primeira pessoa, zoadíssimo, o Mass Effect Andromeda, a edição recruta, está R$43,00, está caro, era para estar mais barato, geralmente, essa versão aí, quando entra em promoção, fica por R$20,00, aqui está R$43,00, está bem salgado, o Resident Evil Revelations 1, R$51,99, um bom game, gosto muito desse Resident Evil, joguei ele no R$360,00, eu estou com ele para jogar no Xbox, mas, sem tempo, mas eu zerei ele no R$360,00, muito legal, gostei muito do Revelations 2 também, mas eu acho o 1 ainda, um pouquinho superior ao 2, foi quando a franquia Resident Evil, ficou com uma crise de identidade, e aí eles não quiseram arriscar um Resident Evil 7, aí vamos lançar um spin-off chamado Revelations, para não arriscar a franquia, vamos deixar o 7 ficar mais maduro, ainda bem que fizeram isso, mas comparando diretamente com Resident Evil 6, o Revelations é uma obra de arte, não tem nem comparação, o Resident Evil 6 é ridículo, aí temos Wolfenstein New Order, que na minha opinião é um dos melhores games FPS, de todos os tempos, gosto muito desse game, apesar dele ter muito coletável, mas é uma platininha bem legal de fazer, R$39,95, tem o bundle que vem, o Wolfenstein New Order, mas o Old Blood, esse Old Blood, ele conta a história antes do New Order, é um prequel, isso não quer dizer que você tem que jogar o Old Blood antes do New Order, a ordem correta, cronológica, é o New Order, que foi lançado primeiro, depois o Old Blood, mas a história que é contada no Old Blood, é a história do BJ Blauskovich, como ele chegou até o New Order, é bem legal, eu recomendo que você jogue o New Order primeiro, depois o Old Blood, aí depois saiu o Wolfenstein 2 e o Young Blood, só que o Young Blood, ele já, eu já acho que o Wolfenstein 2, The New Colossus, eles já erraram muito o caminho que a franquia estava tomando, eu comecei a jogar o Wolfenstein 2, mas eu não consegui, eu não aguentei terminar, não aguentei terminar, agora o New Order eu joguei direto, muito bom, mas a franquia tomou uma direção totalmente errada, e o fruto disso é o Young Blood, aquelas meninas lá que, nossa cara, não tenho nada contra mulheres sendo protagonistas, eu adoro a Claire, a Jill, a Lara Croft, toda, Last of Us lá, a Ellie, enfim, gosto de, da mesma forma, só que o Young Blood, eles, eles, eles embestalharam, o game de uma forma que, não vou ficar falando que é lacração, porque lacração, você se referir como um game, como lacração, é desculpa de ignorante, para dar uma opinião imbecil sobre alguma coisa, lacração, qualquer coisa é lacração, eu acho que ele já, o Wolfenstein já estava, já estava indo para o caminho errado no 2, o 2 já perdeu muito da essência do New Order e do Old Blood, então o Young Blood, que é aquele Wolfenstein das filhas do BJ Bloskowicz, ele só é a continuação do 2, os erros do 2 potencializados, então, infelizmente, o Wolfenstein perdeu a essência, eu acho que o New Order estava indo pelo caminho certo, Old Blood também estava indo pelo caminho certo, aí o Wolfenstein 2 já meio que me balançou, Young Blood já acho que é o último prego no caixão, eu espero que não, mas tem que voltar na essência do New Order e do Old Blood. O Trackmania Turbo está R$39,99, o Mad Max, que eu comprei ele em uma promoção no ano passado aqui no PS4, eu paguei R$9,99, não sei quanto é que está agora, R$39, R$39 eu não pago não, eu paguei R$9,80 eu acho, na Black Friday do ano passado, na promoção do ano passado, todo mundo que jogou isso aqui fala que para platinar esse game é um câncer, porque é muito repetitivo, eu tenho curiosidade de jogar ele, nunca, não joguei ainda, gosto muito dos filmes do Mad Max, o Fury Road, eu achei muito legal, os antigos também com o Mel Gibson, sou fã, mas eu ainda não tive coragem de iniciar esse game, e o pior de tudo, para quem, se alguém do Xbox está assistindo esse vídeo, as conquistas no Xbox, elas são quebradas, é Final 7, Final 9, então elas desarredondam, se você não fizer o 1000G, você vai ficar com o Gamerscore quebrado, o Watch Dogs 2 está R$49, e 75, o Lego Jurassic World, o mundo dos dinossauros, R$31,99, oh meu Deus, Star Trek, pacote Bridge, blá blá blá, está R$49,96, o Batman Arcanite, que eu peguei na Plus também, mas não tenho coragem de jogar esse Batman de novo, coletáveis desse game, é um negócio asqueroso, não está querendo aparecer o preço para mim, é um sinal, então eu não vou mais mexer com o Batman, deve estar uns R$39,00 essa desgraça, o Mass Effect Andromeda, a versão Deluxe está R$59,46, o Sniper Elite 3 Ultimate, R$30,58, o game mais as DLCs, temos o Star Trek Bridge Crew, está R$41,56, eu pensei que esse jogo fosse gratuito, enfim, Necropolis, que é um Dark Souls de Taubaté, R$31,22, o The Evil Within Digital Bundle, que é o game mais as DLCs, R$69,95, o Verrally 4, que foi dado nos games with gold, no Xbox, vi muita gente reclamando, que não consegue jogar esse game, eu não tive muita dificuldade em dirigir os carros do Verrally 4, aliás, aconteceu comigo um glitch medonho nesse game, o meu carro saiu voando, para você ver a qualidade do Verrally 4, mas eu pessoalmente gostei desse game, é claro que se eles fossem dar esse game na Plus, se dessem aqui na Plus do PS4, eu ia jogar de novo, deram lá nos games with gold do Xbox, eu reclamei desse game, tinham dado mês passado, o Project Cars 2, então eu não vejo motivo de ficar dando jogo de corrida em sequência, todo mês, eu acho que deveria ter, se for para dar esse Verrally, tem que ser o Verrally e alguma coisa boa, um jogo bacana, não é dar o Verrally e outro jogo ruim, e R$49,98 no Verrally, eu acho muito caro, eu acho que eu pagaria no máximo, se eu fosse jogar isso aqui de novo, no PS4, uns R$19,00 eu pagava, e eu sei que é um game que é difícil de platinar, então eu faria 50% dos troféus e mandava adeus dará, mas R$49,00 eu não pago não. O Snakey Bus, está R$37,42, esse jogo foi lançado recentemente, já está em promoção, não deve ter vendido absolutamente nada, uma mistura de cobra com ônibus, o bundle Inside mais Limbo, dois jogos incríveis, mas eu não sei se o Limbo aqui no PS4 dá platina, mas para fazer os 1000G no Xbox, tem que terminar ele morrendo menos de 5 vezes, é um negócio bizonho, o Inside não, o Inside é só você pegar os coletáveis lá, que é chato, mas você vê o guia do Maka, pega os coletáveis, já faz todos os troféus, só que eu não sei se esses dois games dão platina no PS4, está R$27,57, mas são dois games incríveis, o Inside é uma experiência inacreditável, o Limbo também é muito bom, mas esse troféu de terminar o game sem morrer, que não pode morrer 5 vezes, você pode morrer até 5 vezes, se morrer 6, acabou, vai ter que jogar tudo de novo, aí não né cara, o Halt Survive 2 está R$15,62, o Watch Dogs Gold Edition, aí é o game mais aquelas 10 e 6 que eu tinha falado, está R$43,39, o Assassin's Creed Chronicles Trilogy, que é o Índia, o China e o Rússia, é China, Índia e Rússia, a ordem certa né, China, Índia, Rússia, está R$30,76, os três games, eu não recomendo nenhum desses games, os três já foram dados nos games of gold, é claramente um game para tampar buraco né, horrível, horrível, é um Assassin's Creed plataforma, bisoníssimo, bisoníssimo, horrível, eu odeio esses três games, eu odeio esses três games, Need for Speed conjunto, que vem o Need for Speed de 2015, mais o Rivals, está R$39,98, se você não quer assinar o EAX, é um pacotezinho que é interessante, tem aquele pacote que vem o Payback junto né, de repente vale mais a pena, não sei se o pacote com o Payback está em promoção, mas aí vem dois Need for Speed e o Need for Speed de 2015 é um jogaço cara, uma platina divertidíssima de fazer, um jogo muito legal, muito bacana, recomendo, o Need for Speed de 2015 é a essência do Need for Speed, pura, para os fãs de Underground e Most Wanted cara, então muito bom. O Rivals, ele é mais, ele lembra muito Hot Pursuit, então se você gosta dos Need for Speed antigos, é um pacote muito interessante, mas eu pessoalmente recomendo que vocês assinem o EAX, os dois estão disponíveis, até o Payback também, estou aguardando o Need for Speed de Hit entrar lá também, no vault do EAX. Temos o Vector Unity Triple Pack, que vem o Riptide GP, o Riptide Renegade, e o Beach Bug Racing. O Riptide GP 2 e o Riptide GP Renegade, são dois games que eu sempre recomendo para quem é fã do Jet Moto, que é uma mistura de Jet Ski com moto, é muito legal, na verdade esses dois games aí, os Riptides, eles são mais de Jet Ski, o Riptide GP 2, ele é bem tranquilo para fazer a platina, dá um trabalhinho, mas dá para fazer, o Renegade já é mais complicado, e o Beach Bug Racing é o que eu falei, os últimos campeonatos é extremamente roubado, mas é um pacotinho interessante, pelos Riptides vale a pena, você compra os Riptides e ganha o Beach Bug de bobeira, que é um joguinho de kart bem legalzinho, o Geometry Wars 3 Dimensions Evolved, que é um Dual Stick Shooter, está 20 e 62, muito difícil esse game, o Rock Band Rivals Expansion Pack está 45 e 95, o Wolfenstein The Old Blood, separado daquele pack lá, está 34 e 99, o Daylight 51 e 99, é a versão standard do Daylight, sem aquela DLC The Following, o Zombie, que foi originalmente lançado para o Wii U, como o Zombie U, aí eles tiraram aqueles negócios de movimento, relançaram o game como simplesmente zombie, e esse game tem um troféu, que você tem que terminar o game no hard, sem morrer, é ridículo também, porque da metade para o final tem zumbi explosivo, então o zumbi tocou em você, você morre, a mecânica desse game, é uma mecânica que quando você morre, você renasce como outro personagem, aí você tem que voltar no seu cadáver, para pegar os seus itens, então quando você vai jogar no very hard, morreu, acabou o game, não tem checkpoint, não tem nada, então para platinar, se tem platina, não sei se tem, mas para completar o 100% desse game, é um troféu que é um câncer, cara, então o jogo é até divertido, tirando esse troféu, se fosse só termine o jogo no difícil, e o difícil você tem a possibilidade de morrer, mas voltar e tentar de novo, ou dar um save, alguma coisa, eu até tentava, agora morreu, acabou, me recuso, me recuso, porque é um negócio totalmente aleatório, você pode chegar no final do game, e morrer de uma forma imbecil, é uma coisa que não vai depender da sua habilidade, é uma questão de sorte, e vai depender se o jogo vai deixar você completar, então é aquela coisa que você vai ter que ficar tentando, 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 se frustrando, então eu já passei dessa idade, se fosse do tempo do Nintendinho, que a gente alugava uma fita, para ficar o fim de semana, e só tinha aquela fita para jogar, aluguei zombie, só tem o zombie para jogar o fim de semana, aí eu até tentava, vou me esforçar, mas tem zombie, tem daylight, tem Wolfenstein, tem beatbang, hiptight, tem um monte de jogo para jogar, vou criar uma úlcera em mim, para jogar zombie, está maluco, o Pac-Man 256 está 7,96, que é um Pac-Man isométrico, horroroso, também tem um troféu todo cagado, enfim, aí temos o bundle que vem o Hiptide GP2, mais o Renegade, que esse eu comprei, e já platinei o Hiptide GP2, de novo, que eu já tinha feito os 1000G no Xbox, esse bundle com os dois Hiptides, está 17,95, você botar mais, mais 10 reais para pegar o Beatbug, não vale a pena não, recomendo esse bundle aqui, que vem os dois Hiptides, se você é fã de Jet Moto, pode comprar, que você não vai se arrepender, é muito divertido, tem gameplay aqui no canal, se quiser conferir, procura aí, Hiptide GP2 Arnaldo DK, o Chasm está 36,90, o WRC 5, esse eu até pensei em pegar ele, para platinar aqui no Playstation, que é um dos últimos WRC jogáveis, porque depois do WRC 7, a franquia se tornou injogável, porque eles estão começando a projetar esses games de rally, a Codemasters também está fazendo isso, eles estão começando a projetar esses games, para campeonato, então ele é projetado para volante, e você vai jogar no controle, estou falando eu, pode ser que tenham pessoas que consigam jogar o WRC 7, 8 e 9, de boa, eu não consigo cara, eu tentei jogar, eu jogo 20 minutos lá, tento, mas não consigo velho, então se você teve dificuldade no V Rally, que é extremamente fácil, passe longe do WRC 7, 8 e 9, agora o WRC 5 e o WRC 6, eles ainda são jogáveis, e a platina do WRC 5 é muito de boa cara, só acho que tem dois troféus online, está 28 e 98, o WRC 5 e Sports Edition, o Marooners, jogo horroroso, que é um Mario Party, com sérias restrições orçamentárias, e teve muito paladino batendo palma para esse game, quando foi dado nos games with gold, só quem jogou isso daí sabe, o câncer que é esse game, está 20 reais e 75 centavos, o Jagged Alliance Rage está 42 e 46, o Sunred Eldritch Edition está 15 e 37, o Goni Home está 16 e 75, o Lara Croft e o Templo de Osiris, eu acho que vem com as DLC, essa versão aqui, pacote, passe de temporada, é o jogo mais o passe de temporada, então está 18 e 13, o jogo da Lara Croft, visão isométrica, é a sequência do Lara Croft, o Guardião da Luz, dois joguinhos horríveis, temos o Grip Digital Deluxe, está 62 e 37, o Super Blood Hockey, 21 e 25, The Division, o primeiro está 24 e 97, o Poyopo Champions, 14 e 52, o joguinho horroroso, A Hat in Time, está 62 e 45, cara, esse A Hat in Time, eu estava vendo os vídeos sobre esse game, cara, parece ser um joguinho muito legal, ele é um joguinho estilo Mario 64, muito bonitinho, vou baixar o volume aqui, eu não sei se ele é fácil de platina, para a criançada, eu recomendo, é claro que 62 e 45 é meio salgado, mas é um gamezinho que, quando eu tiver oportunidade, vou fazer uma live dele, eu acho que no Xbox ele está mais barato, parece ser um joguinho bem legal, o Step está 32 e 99, o Wondersong 41 e 75, Fractory Minds está 3 e 95, colocaram esse Fractory Minds no Game Pass recentemente, é um 1000G, 15 minutos você faz 1000G, não sei se dá platina aqui, provavelmente não deve dar platina no PS4, mas se você gosta de completar 100% dos troféus, recomendo Fractory Minds, mas é um jogo horroroso, horrível, The Incredible Adventures of Van Housen 3, está 46 e 87, Redeemer, Enhanced Edition, está 62 e 45, o 1979 Revolution Black Friday, que é um jogo estilo Telltale, tem muito coletável, mas é uma platina, você pegando o guia, você consegue fazer a platina fácil nesse game, está 12 e 47, para quem gosta de platina fácil, aí recomendo, é claro, seguindo o guia, temos aí o Close to the Sun, a versão digital deluxe, está 62 e 45, o Rabroxia, que acho que é da Telltale esse game, da Telltale não, da Ratalaika, é um joguinho de nave, ou é da Sun Times U, foi publicado pela Ratalaika, eu sei que ele é um jogo bem fácil de platina, e ele tem Cross Buy, PS Vita, PS4, então se você comprar no PS4, você ganha no PS Vita, dá para fazer duas platinas, recomendo aí, jogo facílimo de platinar, o South Park Stick of Truth, está 26 e 39, o Seven Days to Die, está 74 e 95, aí tem a versão WRC 5, essa aqui é a versão standard do WRC 5, está 24 e 98, então eu recomendo que você compre a versão standard, é 4 reais de diferença, mas você vai gastar 4 reais, para pegar aquela outra versão lá, que eu acho que só vem uns carros a mais, não vale a pena, temos o bundle Far Cry 4, mais o Zombie, está 41 e 21, o Kona, esse eu comprei esse game, que ele tem a versão VR, eu comprei o bundle que vem a versão VR, está 12 e 50, joguei em primeira pessoa, não joguei ele ainda, o Carros 3, correndo para vencer, está 29 e 97, Wizard of Legend, está 33 e 25, Golem Gates, 35 e 32, o Trials of the Blood Dragon, está 20 reais e 62, o Thomas Oazalone, está 20 e 75, Citizens of Space, está 25 reais, o Tiny Troopers, Join Ops, Complete Bundle, está 9 e 80, Monster Slayers, está 31 e 25, The Deadly Towers of Monsters, está 18 e 75, Shiftlings, está 20 reais e 62, Citizens of Earth, está 18 e 75, Nefarius, está 18 e 75 também, Eurofishing Urban Edition, está 41 e 56, e tem o Castle Edition, está 41 e 56 também, o Aegis Defenders, está 41 e 75, Fall of Light Darkest Edition, está 18 e 75, o Masters of Anima, está 10 e 37, tem o Bleed 2, está 12 e 50, The Swindle, está 18 e 75, Omega Strike, esse eu peguei, que eu joguei no Xbox, achei esse game muito legal, uma mistura de, é um Metal Slug, misturado com Metroidvania, com estilo Metroidvania, está 14 e 97, esse aqui é da Digerati, muito legalzinho esse game, recomendo cara, muito legal, se você curte games, com visual retro, retro game, estilo Nintendinho, Super Nintendo, o Metal Slug, onde você explora o cenário, é muito legal, fácil de terminar, para fazer a platina, você vai ter que pegar tudo, acho que tem que pegar 80% dos baús do game, que é uns baús e o secreto, mas é bem tranquilo, recomendo aí, o Arcade Apocalypse Bundle, que vem o Ultratron, e o Titan, blá blá blá, 9,99, eu joguei esse Ultratron no Xbox cara, um joguinho bem zoadinho, e fácil, difícil de completar, o Ducati 90, a edição de 90 anos, da marca Ducati, marca famosa de motos aí, que é um game da Milestone, acho que ele está 9,80 né, o pessoal que estava me perguntando, se vai 8,30 cara, é um game que eu recomendo cara, agora, para fazer a platina desse game, eu levei 20 horas velho, tem troféu online, troféu online bugado, recomendo, se você está atrás de platina, e quiser platinar esse game, platine logo, porque provavelmente, uma hora ou outra, o servidor online desse game, vai ser fechado, porque ninguém joga isso daí online cara, é um milagre, ainda está funcionando, mas eu levei mais 20 horas, para platinar, deu trabalho, e alguns troféus online bugados também, bem chatinho, se tirasse os troféus online, fosse só um modo carreira, era bem melhor agora, e os caras cismam em colocar troféu online, em jogos que poucas pessoas compram, que poucas pessoas jogam, é da mesma produtora do Ride, então é basicamente o Ride 1, com a skin da Ducati, é bom, é um joguinho legal, um jogo de moto bem legal, eu gostei bastante, o Soul Serafah, está 25 reais, o Tiny Troopers Join Ops, esse game eu comprei, achando que ia ser uma platina fácil, mas ele não dá platina, e desanimei de jogar, é, está gratuito, está dizendo aqui, que está gratuito, agora, não sei se é só para mim, vocês dão uma conferida aí, eu comprei esse game, essa desgraça aí, o Titan Attacks, está 20 e 75, o Abyss Odyssey Extended Dream Edition, está 18 e 75, o Perils of Baking, 9 e 95, Daydreamer Awakened Edition, está 16 e 60, o Nova 111, 16 e 60 também, a Tractyl, está 20 e 87, tem o Bleed, a versão Deluxe, está 31 e 72, e o Bleed Bundle, que vem o Bleed 1 e o Bleed 2, 23 e 30, e tem o Bleed 2 Deluxe, 23 e 30, está valendo mais a pena, pegar o Bundle, que vem 1 e o 2, é um joguinho estilo Mega Man, vezes 10, é um jogo extremamente difícil, recomendo só para quem gosta, de sofrer, com jogos difíceis, mas é um joguinho, bem Punk, o Fall of Light Deluxe Edition, está 22 e 38, o Windy Darling Bundle, volume 2, e o volume 4, estão em promoção, o volume 2, ali vem o Bleed, deixa eu ver os games que vem aqui, vem o Bleed 2, Slayway Camp, The Aquatic Adventure of the Last Human, é isso aí, são três jogos, Bleed 2, Slayway Camp, Butcher's Cut, e Aquatic Adventure of the Last Human, 28,98, pelos três games, e tem o Indy Darling Bundle, volume 4, está em promoção, aqui são quatro games, inclusive vem aquele jogo de quebra-cabeça, que eu sempre recomendo, então vem o Black Paradox, Verlet Swing, Unexplored, e Glass Masquerade, desses aqui, o único que eu joguei, foi o Glass Masquerade, e, putz, é um jogo muito legal, cara, esse Glass Masquerade, são quebra-cabeças de vitrais, muito legal, e uma platina, você vai levar umas duas horas e meia para platinar, mas é bem legal, dependendo da sua habilidade com quebra-cabeça também, você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, uma pena que o Glass Masquerade 2, eles viajaram lá, botaram uns troféus, nada a ver, o Glass Masquerade 1 é basicamente completar todos os quebra-cabeças, só isso, completou todos, platina, é assim que, na minha opinião, o jogo tem que ser assim, não é, ai, complete o quebra-cabeça, meia-noite de cabeça para baixo, com o controle invertido, com a bateria na carga 1, não existe isso, né, Konga Master está 16,60, e o Mouse Craft está 20,75, então vocês podem aproveitar essas promoções aí, até quinta-feira, dia 28, eu acho que até o meio-dia do dia 29, ainda vai estar valendo, tem algumas coisinhas boas aqui em promoção, mas uma promoçãozinha bem fraquinha, lembrando que no dia 2, se eu não me engano, no dia 2 de junho, vai começar aquelas promoções Days of Play, então vai ter muita coisa em promoção, inclusive a PS Plus, a assinatura de um ano geralmente, todo ano, né, quando tem essa promoção de Days of Play, ela tem uma redução de preço, e é sempre nessa época do ano que eu renovo a minha, então eu recomendo que vocês fiquem de olho aí, para renovar a assinatura de vocês. Tá rolando uma promoção também aqui de Playstation Hits, vamos ver o que tem aqui já, para matar dois coelhos com uma cajadada só, eles só adicionaram novos títulos ao catálogo de Playstation Hits, que foi, acho que esses dois Yakuza's aqui, né, e o Injustice 2, tá caro pra caramba também, né. Se eu for comprar esse game, eu vou esperar aquele bundle com Mortal Kombat 11, né, que tava barato, dei mole de não ter comprado. Espero que volte essa promoção do Injustice 2, e o Mortal Kombat 11 completo, se bem que tá saindo aí, vai chegar aquela DLC do Mortal Kombat 11, e vão fazer um pacotão do Mortal Kombat 11, né. Complicado, velho. Pra quem comprou o game no lançamento e pagou 200 reais, que nem eu, agora saindo um monte de boneco, um monte de coisa, não vale a pena mais comprar games no lançamento, cara. Enfim, aproveitem aí, tá rolando ainda a promoção, sessão de jogos, né, vai até o dia 26, depois de amanhã, terça-feira, ainda tá rolando essa promoção aqui, que tem vídeo aqui no canal, e aproveitem a promoção de jogos por menos de 70 reais. Tem ali também jogos por menos de 30 reais, mas acho que são os games que estão aqui, são os mesmos games que estão aqui. É, tem uns joguinhos que não estão lá, ó. O Slay Away, o Slay Back From Hell, Shaq Fu, esse Rui, tem uns joguinhos que não estão lá, ó. Deixa eu ver quantos tem aqui. é só joguinhos, um jogo do gordo musical, Penarion, só jogo, esses jogos mais baratos aqui, aquele Ultratron separado, tá 20 e 75, Kona VR, que é pra você fazer o upgrade no Kona, pra ele, daquele outro, pro outro virar VR. Tem uns joguinhos aqui que, Swapper, Thomas Oazalone, Tower of Lights, tá 8,99, esse jogo aqui, ele se passa no manicômio, ele relata as experiências de uma pessoa no manicômio, mas, jogo horroroso, Jotun, também, esse eu não joguei ainda, tava querendo jogar, esse Shaq Fu aqui, eu fiz os 1000G dele no Xbox, eu não sei se dá platina no Playstation, é um 1000G, é pra fazer 100%, eu não sei se dá platina, mas é tranquilo, duas horinhas e meia, três horas, você consegue liberar todos os troféus desse game. Os episódios separados do primeiro Life is Strange, estão em promoção, 3,98 cada, pra quem não tem aí. Enfim, essas são as promoções, aproveitem aí, espero que vocês tenham curtido, um grande abraço, e até as novas promoções de Playstation aqui, vamos ficar na guarda das novas promoções de Playstation, e vamos ver o que a Sony vai inventar na Plus aí de junho, porque a Plus de maio, essa Plus aqui cara, nossa, Cities, Skylines e Farm Simulator, ninguém merece. Grande abraço, valeu!